Oi pessoal, e a Virgínia tá aproveitando aí cada momento da sua mini férias aí em família, hein? E a Maria Alice está amando, gente. Ela inclusive aí apareceu aí com um biquíni que a Virgínia ficou apaixonada. Mas antes de conferir o vídeo, já deixa seu like, não se esqueça de se inscrever no canal pra ficar ligadinho por tudo que acontece por aqui. E já coloquei meu óculos. Tô aqui descendo, a cabeluda já tá aqui. A cabeluda já tá aqui vivendo a vida dela. Olha lá! Olha lá a cabeluda! Olha lá a cabeluda! Bom dia, peixe! Ai, gostoso! E olha o pratinho lindo que eu preparei pra ele. Bananamão! Mas ficou lindo! Achei que eu já posso trabalhar em hotel. Você não acha? Não acho. O que acontece? É muito digestivo. Depois que eu sentei aqui e comi o mundo, comi tudo que tem nessa mesa... Comi um pouquinho, amor. Exagerou. Você nem viu? Você chegou e já tinha comido metade já. Mas enfim, eu não tô afim de fazer exercício hoje. Só tem um problema. O povo não gosta... Olha como conversa, fiado! Olha como conversa, fiado! Gente! Você não... Mãe do céu! Qualquer coisa! Não, mãe! E ó, pra quem desacreditou... Eu mesma desacreditei. Eu tô aqui, vou fazer 30 minutinhos de bicicleta. Essa sentadinha aqui, que é de boa. Pra cestar. Pronto! 35 minutos fiz, feito. Eu suei, só não tava dando pra ver, mas eu tô suada. Suei. E agora vamos tomar um sol, porque até hoje eu não tomei um sol nesse lugar. E vamos de apostar em cores, gente. Vou passar meu óleo, meu óleo, com o corpo seco, porque eu vou tomar sol com ele. E eu tô com a parte de baixo lilás mesmo, porque eu gosto da parte de baixo, eu gosto da parte de cima, de cor diferente. O que eu faço com essa menina, gente? Não, Vigilinha. Não faz nada. Eu filmei ela revelando qual foi o segredo pro Reels de sucesso que ela postou lá, gente. Toda bonitinha, fazendo propaganda pro Rabiz. Vai lá valorizar a publi dela de milhões. Olha quem está chegando. A gente não tá enxergando nada, não sei nem se vocês estão enxergando. Olha quem tá de neon. Vem, meu amor! Olha a Alice que entra na piscina e a água tá gelada, gelada. Mas a Avili tá até estudando pra entrar. Ai, ai, ai! O cara dela, acho que assim, e eu? Olha a Maria vendo os boizinhos. O casal tá lá e loando e ela tá aqui vendo. Ô, mãe, você tá cortando, cara! O canal do boi! O que é isso? De coração, mas isso acabou também. Você quer brincar na neve? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Galera, agora a gente tá indo lá pro Rio. É tipo, tem um quiosque e aí tem o Rio. E aí eu não sei se lá tem internet, eu não sei se lá tem sinal. Eu não sei como que é, a Marília já tá ali com o Zé. E é isso. Se tiver sinal eu posso, se eu sumir, você já sabe. E chegamos aqui e tem o Wi-Fi, gente. Tem o Wi-Fi. Maria já tá aqui desvendando o espaço, ó. Rio fica pra lá. Churrasco estourando. E estamos indo no Rio agora. Chegamos já, é pertinho. Olha que mara! Clarinho! Aí, Joca, ela quer o seu. Tá bom. Aí, Joca, brincando de lutinha com você, Joca. Depois de um banho de Rio. Sabe o que vai cair bem agora? Cama. Cama. Um cochilo mix. E de volta pra casa. Nossa, só descansar, né mãe? Descansar agora. Ai, que delícia. Mas amanhã eu quero voltar lá. Aquele Rio é muito gostoso. Gente, pensa numa água gelada. Só que gostosa. Galera, já tomei banho. Não lavei meu cabelo. Por quê? Porque senão ele ia ficar muito molhado. Depois eu não iria conseguir tirar um cochilo. Depois quando eu acordar eu lavo. E é isso. Agora eu vou deixar um cochilinho aqui. Já, já eu tô de volta. Nós estamos aqui atacando o doce. Né, amor? Esperando a Pitoca acordar pra gente ir pra jacuzzi com ela. Pitoca tá num sono. Pensa que vai dormir até amanhã, gente. Bom, pessoal. Espero que tenha gostado muito do vídeo. Já deixa seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Bom, eu vou ficando por aqui. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.